O governo federal deu mais um passo no reforço das parcerias com estados e municípios para o enfrentamento à violência contra mulheres. Hoje, a Secretaria de Políticas para as Mulheres renovou o Pacto de Cooperação com o Distrito Federal. A ideia é que outros estados também façam a renovação ao longo deste ano. Mais detalhes na reportagem de Priscila Machado. A renovação do Pacto pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres assegura ações para garantir a aplicação da Lei Maria da Penha, com a ampliação da rede de atendimento, como das Defensorias Públicas e do Ministério Público. O governo federal vai repassar R$ 2,5 milhões para o Distrito Federal, tudo para garantir apoio à mulher que sofre violência. Para o combate à violência com a mulher, se fazem necessárias ações multidisciplinares, ações que envolvam a área da saúde, os operadores do direito e operadoras do direito, a área da educação, a área do desenvolvimento social, e, sobretudo, uma mudança de mentalidade na cultura de nosso povo. Ou seja, não é permitido, é proibido que será punido bater em mulher. O Pacto pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres foi lançado em 2007. É uma ação conjunta entre o governo federal, estados e municípios. O Distrito Federal é a quarta unidade da federação a reiterar os compromissos do Pacto, com a renovação do Acordo de Cooperação. O Distrito Federal ocupa o sétimo lugar na lista de assassinatos de mulheres no Brasil. A cada ano, cerca de 4 mil mulheres são mortas no país. Em uma década, foram mais de 42 mil vítimas da violência. As denúncias de violência podem ser feitas pelo DISC-180, a Central de Atendimento à Mulher. No ano passado, foram mais de 600 mil ligações. A maior parte, cerca de 60%, são denúncias de violência física. Aproximadamente 24% de violência psicológica. Também foram registrados casos de violência moral e sexual. Aproximadamente 24% de violência psicológica. Aproximadamente 24% de violência psicológica. Aproximadamente 24% de violência psicológica. Aproximadamente 24% de violência psicológica.